Oi, eu sou o Fake, bom, hoje tem mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e dessa vez é um vídeo aqui de Skywars, e bom, hoje eu tô aqui com a minha nova textura pra vocês e também tô com uns negócios diferenciados aqui, né, como vocês podem ver, parece que agora os blocos não tem mais sombras me digam se vocês gostam assim, eu vou fazer metade da partida com isso e metade sem isso, beleza? então, por favor, é muito importante você assistir esse vídeo todo, porque, tipo, parece que não é um negócio que todo mundo gosta e outra parada também, tipo, não é um negócio que vai mudar tanto assim, mas, mano, sei lá, eu acho legal eu acho que é bacana vocês interagirem, falarem o que vocês acham, que vocês gostam, se vocês gostam disso ou não e tal se vocês acham que fica mais fácil de ver, se vocês acham que fica mais difícil de ver, então é isso aí vou jogar pra lá, beleza, joga o Saijin também, ah não, véi, ah não desgraçado, ele correu não, não laga não, véi meu Deus o cara jogou enderpeel, mas jogou errado, beleza beleza, ele jogou errado mano, é... tá bem frenético aqui e como algumas pessoas aí já devem ter percebido, eu voltei a fazer o interclick aí, né que deixa o som do... sempre aí do vídeo altão já devem ter percebido voltei a fazer o interclick GG nossa, mano, que partida épica foi muito rápido, mas foi muito bom beleza, eu vou fazer agora as próximas todas as partidas sem esse efeito aqui do... de... sem sombra nos blocos, beleza? só pra vocês verem aí beleza putz, eu esqueci de tirar o negócio, mas tudo bem vamos jogar aqui com esse negócio aqui mesmo que é sem sombra nos blocos, né e... enfim bora lá então, pegar aqui os itens armadurinha, chave beleza, joga aqui e, mano, desculpa de verdade a frequência do canal eu mesmo tô triste comigo por conta de que, mano, eu tô sempre doente ou meio desanimado pra gravar mas, velho, eu prometo que isso vai mudar real, velho isso realmente tá mudando em mim ontem eu tive... o cara... o cara não deve ter entendido nada eu tava mal batalhando com ele e saí de lá mas, enfim ontem eu conversei aqui com o povo da casa e tal porque eu tava meio desanimado vi que a gente podia mudar aqui que eles podiam me ajudar e foi decidido bastante coisas bastante coisa pra me ajudar bastante coisa pra ajudar eles também, né já foi mais um, velho o bagulho tá louco aqui de verdade o bagulho tá hardcore, meu irmão peraí que eu tenho um peitoral aqui também boa mano, vou pegar todos os baús e ainda pegar esse daqui de cima que é uma delícia, velho ah, esse daqui de cima sempre vem coisa incrível ó, uma peitoralzão, moleque pena que eu já tinha mas tudo bem tá safe ainda tá safe veio bastante massa dourada pra gente bastante jurubéia e eu já tô com a minha Vanessa só na aqui, moleque vem olha lá, já vai ser o primeiro de Vanessa e aí, conhece a Vanessa? você conhece a Vanessa, cara? se não conhece, então vou estar te apresentando ela agora ela é uma espada incrível e que mata geral isso aí sem chance pra ninguém ahn, pera GG vem vem, vem, vem vem, cara vem, cara vem, cara vem, cara vem vai correr não vai correr não já foi? tem outra ali merda o cara vai morrer pro fogo quer apostar? quer morrer? sabia que esse cara ia fazer alguma besteira beleza, só bora, mano já matei três aqui não, já matei quatro falta três ainda nós ganhamos isso daqui fácil isso daqui nós vamos ganhar fácil e, mano, desculpa se eu estiver um pouco quieto é porque ultimamente tô tentando ficar um pouco mais concentrado em ganhar, tá ligado? porque mó galera fica falando que que eu tô jogando mal e aí eu fico pra baixo, né, velho eu fico, pô, velho eu não tô jogando mal não, galera impressão de vocês mas não é nem impressão não vocês estão certos tô jogando mal mesmo e nossa, quase que fiz uma merda aqui, velho bosta vou tentar correr aqui ah, velho, não vai dar então bora vou nem fazer ditter nessa vou nem fazer ditter nesse eles aqui estão me enchendo de saco já que isso, mano que isso, cara você acha que você é quem, cara? você acha que você é quem? pô, bora pra próxima aí, caramba você é louco, mano pelo amor de Deus voltei pra esse jogo agora de verdade, moleque beleza, galera bora pra próxima partida então ver se a gente consegue ganhar, né deixa eu pegar aqui já esses itens aqui deixa eu pegar aqui também nossa, vem com speed, velho doideira, doideira doideira doideira, doideira demais só bora quem pegou? quem pegou? foi você? foi não, né? já foi um e agora tô com a minha vanessinha agora tô com a minha vanessinha não, desgraçado matei nossa, mano foi por pouco que esse cara não correu, hein foi por muito pouco que esse maluco não correu e pior que ele gastou todas as enderpews, velho que maluco idiota o maluco gastou todas as enderpews, velho não tem como ir pro meio quer dizer, só no bloco agora, né mas, mano que desgraçadinho, velho nossa, velho tô triste com esse cara não tô nem puto ah, tá, pelo menos tem um jorubé não vai dar pra ganhar mas vai dar pra tirar um pvp legal até ah tá, os caras já tão todo mundo lá em cima, velho tá todo mundo lá em cima já minha espada já virou vanessa pelo menos também então, se pauta tem uma chance vou comer isso daqui agora porque não tem ninguém aqui beleza ah, esse cara vai tentar vir pra cá não caiu cara, não caiu, mano tá, fuck maloquei imortal mas, beleza vamos pra lá, então já que ele não vai então a gente vai já que ele não vem quer dizer, né a gente vai beleza show cara, você não vai tentar correr, né errei tudo já foi já foi já foi já foi já foi já foi só bora, mano tá, tem um cara ali embaixo então vou comer a god apple e vou pra cima dele vou pelo outro lado nossa, tem dois ali qual que é tem um aqui já joguei o cara pra longe nossa, o cara vai correr o cara vai correr, o cara vai correr o cara tá correndo de mim, velho ele tá fudindo, maluco que maluco estranho, velho vem vem, vem, maluco para de dar flechada, vai vem, pvp logo os caras aqui são muito medrosos deixa eu comer uma maçã pegar de parafo parar de pegar fogo, né pegar de parar fogo é difícil nossa, tem vários malucos tretando ali só na flecha agora vem aqui, ó vem, maluco vem, maluco bora bora, maluco nossa, mano esse cara não sai do bloco que tá muito forte esse cara não sai do bloco o maluco não sai do bloco de jeito nenhum é impossível não dá pra tirar ele do bloco, não beleza, tipo, minha outra golden apple mano, minha última golden apple, velho tem que aproveitar o cara dropou a espada o cara dropou a espada mano, preciso ganhar esse maluco matei matei, maluco mas agora eu tô sem nada ai, o cara tá tentando atacar com a flecha ferrou, mano nossa eu ganhei sem nada de item ganhei sem nada mano, eu matei um maluco sem ter nenhum item mais caraca, velho calma, calma calma calma, tem que pensar agora tá, o balu vai resetar boa beleza peguei uma calça encantada peguei bastante golden apple e peguei enderpeel peguei enderpeel o que que significa que eu vou pra ali boa só bora, mano mano o que que aconteceu, velho nossa, meu minecraft minimizou você tá zoando meu minecraft minimizou você tá muito de zoeira comigo que meu minecraft é minimizada é pior que agora não sei nem se a gravação vai bugar ou não nossa minimizou muito meu minecraft esse cara vai ficar fudinho esse cara vai ficar muito fudinho vou tentar voltar pras ilhas pra ver se eu consigo alguma coisa tá, só tô conseguindo calça preciso de mais do que calça pra ganhar, viu só tenho calça só tenho calça, mano preciso de calça quer dizer não preciso de calça eu vou jogar eu vou pôr pra lá mano, eu vou querer ganhar essa partida aqui não vou desistir não cadê só tinha um ball aqui, velho bora vem pvp bora come aqui vem vem maluco vem maluco vem maluco vem maluco vem maluco vem maluco o cara tá com tudo encantado, velho não vai ter como não ah, mano o maluco tava tudo encantado beleza, galera bora pra última partida então ver se a gente consegue ganhar cair no mapa aqui de deserto e, mano meu Minecraft tinha cachado de novo antes aí eu joguei uma partida sem barra fake fui focado como como eu já previa aí eu nem vou colocar aí pra vocês porque né é só eu sendo focado por uns cara legalzão só bora ah provavelmente o cara vai me dar um hit não, não me deu nenhum hit ah, os caras tão batalhando ali, velho ah, o cara tá usando hack você tá zoando você tá zoando o cara tava usando hack na minha partida e ainda foi banido nossa, que cara burro meu amigo que cara burro sério isso na minha partida, cara aí você tá tirando, né contra o dono do lotus o cara vai usar hack mano o cara é meio burro, né não é possível beleza o cara sai voando de lá beleza deixa eu ver se contou a minha kill ah, contou mas tem que matar com a espada pra virar a Vanessa de boa a gente matou alguém na espada agora que eu peguei já todo e só tem mais um, velho que isso a partida foi muito rápida foi a pior partida de finalização mas tudo bem foi o que veio pra nós e aí, cara não queria ser seu amigo para de fazer isso comigo agora morreu aí, ó teve o que acontecer beleza então, galera o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se você gostou não se esquece do seu like é nóis valeu falar até o próximo vídeo e tchau 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 tchau